Olá, sejam bem-vindos a esse apartamento na rua Pássio da Pátria. Eu sou o Tarcísio Mello, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse vídeo tudo pra você. Apartamento muito legal, 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, com área de serviço, banheiro de serviço, que você tenha visto toda a sala, o piso novíssimo, piso novo, pintura nova, apartamento tá impecável, todos os espelhinhos da parte elétrica também são novos, o corredor aqui, deixa eu ver se eu consigo assim, arraia ali no meio, olha que bacana esse corredor ficou, todo ele com iluminação embutida em LED, demais né? O apartamento tá todo com piso iluminado em madeira novinha, esse aqui é o primeiro quarto, a gente tem a mesma vista da sala, todos os quartos tem a mesma vista, esse aqui é o segundo quarto, impecável né? A altura tá, nota 10, e esse terceiro quarto, o que diferencia é esse dos outros, que é se você tem o armário planejado até o teto, e tem entrada pra ar-condicionado aqui nesse canto também. Saindo daqui, nós temos o banheiro também, que foi todo reformado, opa, aqui é a cozinha, o banheiro aqui ó, com boxe Blenex, sanitário, eu acredito que o proprietário tá esperando a pia chegar pra colocar, porque assim, o apartamento tá todo novinho, então, aqui na cozinha a gente tem pia e bancada em mármore, tem o banheiro de serviço aqui, que inclusive ele tem uma torta de celeiro muito bonita de correr, aqui pra poder fechar, a área de serviço também não tem o tanque, provavelmente ele vai botar aqui, e o quarto de serviço. Pra maiores informações, não perca tempo, já tem aqui embaixo, e agenda com os nossos corretores que tu andar. Tchau, tchau!